Mais um Sabadão no ar com o Fala Inscrito, aquele quadro em que vocês escolhem o assunto da minha resenha e hoje vamos falar sobre campeões do UFC, um grupo bem peculiar deles. Vamos à pergunta. Ivan de Brasília, em primeiro lugar, muito obrigado pelo tempo despendido aqui para participar desse quadro do canal. Para começar, eu vou dar uma pequena interpretada na sua pergunta, tá? Em ir longe, eu vou interpretar ser campeão linear do maior evento de MMA do mundo, que é o UFC. Não tem como ir mais longe do que isso. E a partir desse filtro, puxei aqui na minha memória homens e mulheres que já vestiram esse cinturão dourado e eu acompanhei as suas carreiras. E entre eles e elas, quais desses eu considero mais limitados, como você sugeriu na sua pergunta? Em primeiro lugar, só para deixar claro uma coisa, todas as pessoas que eu vou citar na sequência, eu não considero lutadores ou lutadoras ruins, barangas, terríveis tecnicamente. Só para pisar no UFC, você já tem que ter um grande mérito. Chegar a uma disputa de cinturão, quiçá conquistá-lo, então, você automaticamente já é uma pessoa um pouco acima da média. Ou seja, na ponta do lápis, são bons lutadores. Mas, repito, estou falando do posto de mais prestígio no esporte. Que, geralmente, a regra diz que não basta ser bom. Você tem que ser ótimo, excelente, fora da curva para ocupá-lo. E esses que eu vou citar são os que dependeram de timing, de alinhamento das estrelas, de ventos muito favoráveis e uma conjuntura em que tudo deu certo para eles. Ainda assim, depois que esses foram campeões do mundo, as pessoas levaram três dias para acreditar que aquilo era verdade. E, em seguida, todo mundo tinha certeza absoluta que esse reinado não ia durar muito tempo. E eu concordo com você que o Bisping é um dos grandes favorecidos por uma dessas conjunturas favoráveis, né? Para quem não lembra, o Luke Rockhold ia defender o seu cinturão dos médios fazendo a revanche contra o Chris Weidman, o homem de quem ele tomou o cinturão. O Weidman se lesionou, o Bisping estava numa boa fase, topou pegar uma luta em cima do laço contra um Rockhold que já havia o humilhado e aí foi campeão do mundo. Mas, ainda assim, eu não considero o Bisping um lutador fraco, mediano e que apenas deu sorte. Pelo contrário, eu considero o Bisping um lutador muito bom. Ele tem kickboxing acima da média, uma defesa de quedas formidável. No chão também se defende muito bem, ele não é do ramo do jiu-jitsu. Em 40 lutas profissionais só foi finalizado pelo Jorge Sampierre depois de um knockdown e pelo Luke Rockhold depois de um knockdown também. O gás dele, a parte cardiovascular, é excelente e o principal ponto forte do Michael Bisping é o mental. É um bicho que tem a capacidade de se automotivar, de estar sempre querendo. Apesar de derrotas complicadas, sempre perdeu em lutas chaves, mas estava ali sempre pronto, sempre treinando, achando que uma hora o seu dia ia chegar e realmente chegou. Eu simplesmente não consigo achar ruim um cara que venceu o Anderson Silva numa luta em pé por 5 rounds, que nocauteou o Luke Rockhold, que nocauteou o Kung Lee, que venceu o Thales Leite, que já foi desafiante número 1 dessa categoria e que venceu também o Dan Henderson, né? Já vovozinho, mas venceu. Não, eu não considero ele um dos campeões mais talentosos da história da categoria até 84 quilos e pelo contrário, eu entendo como ele é um cara extremamente vencível e menos intimidadores que a gente já viu nessa faixa de peso. Mas ainda assim dizer que ele não tem mérito nenhum e que ele não é um lutador em certo ponto especial, eu discordo. Então na minha lista de lutadores mais limitados que a gente não entende bem como chegaram lá no topo, o Michael Bisping não entra. Em primeiro lugar, eu acho que eu citaria sim o Forrest Griffin, que é um cara que não teve nenhum grande background em artes marciais antes de migrar para o MMA. Ele já treinava há algum tempo, misturava tudo, mas ele era um policial. Ele explodiu, ficou muito famoso por ter sido campeão da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter, fazendo aquela final aguerrida, sanguinolenta, com o Stephen Bonner. Mas depois disso, quando ele entrou no UFC na categoria até 93 quilos, foi mais ou menos. Nas primeiras cinco lutas, ele venceu três e perdeu duas. Em dezembro de 2006, ele foi nocauteado pelo Keith Jardine, não sei se vocês lembram dele, e logo na sequência ele encaixou a melhor série da sua carreira. Três vitórias consecutivas que o levariam até o cinturão. A primeira dessas três vitórias foi sobre um rapaz chamado Hector Martínez, que fez duas lutas no UFC e perdeu as duas, uma delas sendo para o Forrest Griffin, e se aposentou com dez vitórias, seis derrotas e um empate no MMA. Tudo mudou para o Griffin em setembro de 2007, quando ele foi escolhido para receber ninguém mais, ninguém menos, do que Maurício Shogun Hua no Ultimate, no Ocidente. Shogun era campeão dos médios no Pride, um dos maiores fenômenos da história do MMA na época. Eu lembro muito bem dessa época, eu já trabalhava com lutas, era estagiário da Grace Magazine, e a sensação do público era de pena do Forrest Griffin, o pessoal achava que o Shogun ia matar ele. E pelo visto, o Shogun estava acreditando naquilo também, porque ele teve um grande choque de realidade, um tempo depois eu ouvi que o brasileiro não se preparou da forma adequada, nem empurrou meio com a barriga, achou que ia ser fácil, e meio que foi desleixado para essa estreia. Morreu no gás e acabou finalizado pelo Griffin no terceiro round. O hype e a fama do Shogun eram tão grandes nessa época que essa vitória bastou para o Forrest Griffin ter o seu title shot. Foi lutar pelo cinturão que estava com o Quinton Rampage Jackson. Essa acabou sendo uma luta muito polêmica, o resultado bem contestado, eu lembro que na época marquei 3x2 para o Quinton Jackson, mas enfim, os jurados viram decisão unânime para o Forrest Griffin, que era campeão do mundo, um cara sem grandes habilidades no kickboxing, o jiu-jitsu dele já era muito bom, ele treinava com o Robert Drysdale lá em Las Vegas e me atestaram várias vezes com faixa preta de alto nível, mas também não tinha muito pedigree no wrestling, e foi consertando o avião em movimento. Ele foi melhorando, mas não era um lutador extraordinário. Ficou muito famosa inclusive a entrevista coletiva que ele deu depois de conquistar o cinturão dizendo exatamente isso. Eu não sou grandes coisas, eu sou um lutador mediano, não tenho grandes talentos e habilidades, mas eu sou um cachorro que vou tentar até o fim e você precisa me matar para me tirar do octógono. E na sequência, esse discurso dele se provou correto, né? Ele enfrentou dois lutadores com um nível um pouco maior, primeiro o Rashar Evans, que tomou o seu cinturão, o nocauteando, e depois Anderson Silva, né? Naquela luta memorável em que o brasileiro demoliu, desmoralizou o americano. Dois anos depois, ele também faria revanche com o Maurício Shogun Hua, e aí ele foi nocauteado no primeiro round. E é curioso notar que o Griffin se aposentou em 2012, quando tinha apenas 32 anos, e ninguém vai tomar dele esses dois grandes feitos, campeão do primeiro tuf e campeão meio pesado. Outro caso que eu citaria aqui é de Matt, o Terror Serra, faixa preta de jiu-jitsu de altíssimo nível, um dos principais pupilos de Hansel Gracie, e com uma mão muito pesada, poder de nocaute na mão direita. Então, Renato, por que ele entra nessa lista? Porque apesar de ele ter sido reconhecidamente um bom lutador, como o Forrest Griffin também foi, ele chegar no topo da disputadíssima categoria, até 77 quilos, dominada por Jorge St. Pierre. Meus amigos, é simplesmente uma das maiores cagadas da história do MMA. A história mais ou menos é a seguinte, para dar uma turbinada na quarta edição do The Ultimate Fighter, o UFC montou um GPzinho de meio médios, em que o vencedor já teria direto o tarot shot da categoria. Matt Serra, que já tinha contrato com o evento, e era considerado um lutador apenas mediano, com quatro vitórias e quatro derrotas, foi um dos participantes. Na primeira rodada, ele pegou um cara chamado em cima da hora, o Pete Spratt, passou. Na segunda, pegou o Sean Carter, venceu também, e aí disputou a final contra o Chris Lytle. E o resultado dessa luta, que rolou em novembro de 2006, foi um dos mais controversos que eu já vi na minha vida. Dois jurados deram 30,27 para o Matt Serra, e um jurado deu 30,27 para o Chris Lytle. E se você for no site MMA Decisions, que tem a pontuação do pessoal da imprensa, todo mundo deu 30,27 para o Chris Lytle. Mas aí, meus amigos, não tinha mais chororô e nem mimimi. Inês era morta e Matt Serra foi para cima de Jorge Sampierre, na época sendo a maior zebra da história do esporte. Algumas bolsas de apostas estavam pagando 9 para 1. Ou seja, se você aposta 100 dólares no Matt Serra e ele ganha, você leva 900. E o que aconteceu, vocês sabem bem. Matt Serra nocautou no primeiro round, o melhor meio médio que já vimos. Ainda assim, um ano depois, quando rolou a revanche imediata, porque ninguém acreditou que aquilo tinha acontecido, Matt Serra era zebra na proporção de 4 para 1. Mas deu a lógica, Jorge Sampierre o atropelou. E o destino seria ainda mais cruel. Na sequência, ele foi completamente dominado também por Matt Hughes, outro meio médio histórico, e se aposentou pegando o Chris Lytle, aquele cara que ele tinha vencido de forma contestável e foi dominado também. No final das contas, Serra deixou o MMA com 11 vitórias, 7 derrotas, mas o único a nocautear, Jorge Sampierre, e com um cinturão douradinho na parede da sua casa. Só abrindo parênteses aqui, eu estou considerando capacidade técnica, e não postura como campeão. Por exemplo, Josh Barnett foi campeão do UFC, e nunca nem defendeu, porque caiu no exame anti-doping. Mas eu considero o Josh Barnett um lutador nível A, entre pesos pesados. Ele também é Germaine de Randomir, que nem quis disputar o cinturão até 66kg com a Chris Borg, abandonou o barco, mas eu também considero ela uma lutadora de elite. Mas em primeiro lugar, quando a gente fala de campeões e campeãs improváveis, é indiscutível. Pra mim, é Nico Montano. Em 2017, o Ultimate resolveu abrir o peso mosca feminino, na categoria, até 57kg, e fez uma edição do reality show, pra determinar de cara, quem seria aquela campeã. Isso já tinha acontecido com o peso palha, a campeã foi a Carla Esparza, que era uma das favoritas, e já fora da casa, uma das melhores do mundo, nessa faixa de peso, até 52kg. Mas nesse caso, numa das edições mais pobres de talento, que a gente já viu, acabou levando o melhor Nico Montano, que era 3-2 no MMA, 3 vitórias e 2 derrotas. A final, inclusive, seria contra a Cijara e o Banks, que era 2-2 no MMA, e ela não conseguiu bater o peso, e foi substituída pela medianíssima Roxane Moda Ferry, e elas fizeram a final. A fragilidade do título de campeã dela, era tão grande, que era muito óbvio, que qualquer menina mediana pra cima, que subisse do peso palha, ou descesse do peso galo, a destronaria com muita facilidade. Eu acho que esse foi o cinturão, mais fácil de ser tomado, da história do Ultimate. E adivinhem só, quem estava esperando, pra disputar esse cinturão, fora da casa do reality show? Sim, Valentina Tchavichengo, a melhor do mundo, até 57kg, até hoje. Exatamente por isso, a gente teve uma situação muito curiosa, no UFC 228, em que a Montano defenderia o cinturão, contra a Valentina Tchavichengo, a gente viu a campeã, ser uma zebra, na proporção de 7 para 1. E aí, infelizmente, ou felizmente, pra Montano, ela passou mal no corte de peso, não apareceu, a luta foi cancelada, com a Valentina, teve uma série de lesões, depois, o UFC tomou o cinturão dela, e aí, a Valentina lutou direto, pelo cinturão vago, com a Joana Ionchajic, e venceu. A Nico só voltaria, um ano e meio depois, contra a Juliana Penha, que também desceu, do peso galo, e foi completamente dominada, e não lutou mais. Hoje, ela é 4-3 do MMA, tem quase cartel empatado, e não tem muita perspectiva também. Mas, enfim, na minha opinião, esses são os campeões, aí, menos especiais, dos últimos anos, pra cá, espero ter respondido a pergunta, de forma satisfatória. E continue, mandando perguntas, para o Fala Inscrito, o número do WhatsApp, é esse aqui embaixo. Vídeos de até 30 segundos, sempre na horizontal, comecem dizendo, por favor, o nome e da cidade que vocês falam. Fechado? Aqui vai aparecer uma playlist, com todas as edições do Fala Inscrito também, e como sempre, conto sempre com a companhia de vocês. Um grande abraço, e até a próxima. E aí E aí